Numa distribuição, Network, Bicudo ou Lobisomem. No mundo em cada 400 anos nasce um bebê lobisomem na família Lobisking. E assim, quando a lua brilha e ilumina o pequeno Bicudo, ele se transforma em um lobisomem. Somente o sol pode devolvê-lo ao normal. O pequeno Bicudo cresceu e encontrou um grupo de amigos destemidos, Kim, Bill e Gordinho, que juntos formam a Lopes Gangue, enfrentando perigos e aventuras emocionantes. Episódio de hoje. Cuidado com as Amazonas. Versão brasileira, Telecine. Poxa, Bill, que maneira de terminar nossas férias no rancho do meu primo na América do Sul. É, e esta tempestade está piorando cada vez mais, hein? É, nós devíamos ter fretado um hidroplano para que pudéssemos pousar no rio Amazonas. Oh, oh, aterriste depressa. Eu estou ficando enjoado. No rio eu vou ficar enjoado. Enjoado, muito enjoado. Enjoado demais. Ah, cala a boca. Sua cabeça que não funciona. Não adianta, pessoal. Não posso controlar o avião. Vamos encontrar uma clareira e fazer um pulso forçado. Bem, pelo menos estamos a salvo no chão. Salvos? Quem está a salvo? Nós estamos no meio de uma floresta cercados por muitas velhas selvagens. O que é selvagem aqui é a sua imaginação, idiota. Não tem nada com o que se preocupar, ouviu? Minha nossa, isso foi um grito de mulher. E veio lá da floresta. Vamos! Tenha certeza que ouviram um grito. Vocês não querem ficar esperando no avião até terem certeza. Continue correndo, cabelo louco. Nós temos uma moça com problemas. Vejam! Concordo! Minha moça, a corda que segura é aquela pobre moça, está coberta de mel. E aquelas formigas gigantescas da floresta estão moendo mel? E acorda! Ela vai cair em cima daqueles crocodilos a qualquer momento. E o que é que nós vamos fazer? O único que pode salvá-la é o lobisomem. Lobisomem o quê? Eu vou pegá-lo. Eu vou pegá-lo. Vou pegá-lo. Vou pegar aquele batata do gordinho. Vou jogá-lo para a lua. Vou jogá-lo para a passe. Vou jogá-lo para a Júpiter. Calma, Lito. Gordinho é seu amigo. Você tem que salvá-la. Desculpe, rapazes. Vocês vão ter que tentar o restaurante, mas nem bócio. Minha nossa, Chiba. Você está querendo dizer que sua própria prima, Fira, pendurou você sobre aqueles crocodilos, hein? E depois, por traição, ela ainda tomou meu lugar como rainha das guerreiras Amazonas. Por traição? Foi o que ela disse, gordinho. Traição. Fira roubou o medalhão de ouro com o meu nome, que era prova do meu direito de governar. Ela o escondeu do Conselho das Anciãs em algum lugar da cidade das Amazonas. Ora, não se preocupe, Chiba. Vamos ajudar a encontrá-lo. E provar que você é governante de direito. É, de direito. Muito bem, Vossa Majestade Rainha Real. Mostre o caminho da cidade das Amazonas. Nós temos uma vantagem. O elemento surpresa está do nosso lado. Entrar na cidade das Amazonas não vai ser a sopa, hein? É, aquele guarda pode ser uma moça, mas ela é grande, poderosa e ameaçadora. Ah, é? Essa é a minha especialidade. Amazonas tipo grande, poderosa e ameaçadora. Ah, isso não funcionou. Vejamos agora. Isso é o indicador e o polega. É melhor eu tentar o indicador. E o dedo mínimo também. E se engana todas as vezes. Nós conseguimos graças a Bicudo. É, mas deixa comigo. Eu consigo salvar vocês todas as vezes. Epa, nós caímos numa armadilha para animais. Não, vocês caíram numa armadilha de fira. E minha próxima armadilha será a última em que vocês entrarão com vida. Venceu de novo, fira. Que destino diabólico você tem pra mim desta vez? Eu tenho um destino especial pra você, Shiba. Mas primeiro, vou cuidar dos intrusos que salvaram você. Oh, oh. Ela vai cuidar de nós. Vou ter um quarto com uma cama bem grande. Um chuveiro bem alto. E uma televisão nova. Silêncio. Agora, aproximem-se. Esta noite, serão jogados na arena pra enfrentarem nossas Amazonas gladiadoras e suas feras. Podem levá-los. Que tal um colchão e um pão de água? Um saco de dormir, um pouco de palha, hein? Que comecem os jogos. Primeiro, que seja aquele gordo engraçado e seu amigo de aspecto estranho. Você acha que ela falou com quem, gordinho? Ah, esquece. Vocês dois, fora! Boa sorte, rapazes. Esses fracotes não são páreo pra nós, meu bem. Opa! Alguma coisa me diz que estamos com um pequeno problema. Não há problema. Eu salvo você. Um, dois, três. E estaremos salvos. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Socorro! Socorro! Que hora para Bicudo ver o sol e voltar ao normal? Socorro! 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 Espera aí! Muito bem. Agora você não pode ver mais a joia do sol. Pegá-la! Então perguntem como é que eu faço isso. Estão tentando explicar isso há anos. Depressa! Trate de nos tirar daqui. Eu vou tirar vocês num minuto. Nós tiramos vocês daí num minuto! Epa! Atrás deles! Continue correndo, Bicudo. Temos que fugir e encontrar um medalhão de Shiba. É! Desceram! Vá! Que isso! É! Gostei! Ficou preso num buraco de topi? Pois trata de desprender. Depressa, Picordo. Elas estão voltando. Desculpe. Desculpe. Corre, Picordo. Corre. Depressa. Vamos. Vamos embora. Minha nossa, Bill. O que vamos fazer? As Amazonas estão quase nos pegando. Eu tenho um plano. Picordo, deixa-nos sair daqui. Sim, sim. Estamos fora. Na próxima vez, eu pego um ônibus. Muito bem, pessoal. Vamos nos separar e nos esconder. Depois, vamos para a cidade procurar o medalhão. Sim, sim. Depressa, Picordo. Para dentro dessa porta. Eles entraram no Palácio da Rainha. Tolos. Eles vão ficar presos lá dentro. Desta vez, não haverá fuga. Não desculpe. Depressa. Se esconda, como Bill disse. Sim, sim, pode deixar o cursinho. Eu vou me esconder em você também. Devista em cada palmo da sala. Eita, pezinho pesado. É aquele animal esquisito. Eles sumiram. Devem ter saído pela porta dos fundos. Isso vai ensinar a não se meterem com o velho bicudo. Não. Veja só, bicudo. Essa palmeira onde caímos é um painel secreto que abre aquele cofre secreto cheio de tesouros. Veja, é o medalhão de Shiba. Você falhou, mas falhou direito. É, eu falei, mas falei direito. Agora vamos procurar Bill e Kim. Muito bem, rapazes. Tudo o que temos a fazer agora é levar o medalhão até o Conselho de Anciães. E Shiba recebe seu trono de volta. Aí está o edifício do Conselho, mas nunca passaremos por aquelas guardas. E talvez haja uma entrada secreta na parede, como a que havia no quarto de Fira. Se houver... Não vai ser secreta por muito tempo. Anda logo, bicudo. Vamos ver se nós conseguimos encontrá-la. Vamos, Cordinho. Vamos. Talvez esta coisa aqui suba como porta de garagem. Vamos, tire-me daqui de cima. Não vai, Cordinho. Como é que você vai fazer para me tirar daqui? Não se preocupe, Cordinho. Eu já tenho tudo calculado. Tombe, pegue! Eu fiz bem, não é? Eu tirei você lá de cima, Cordinho. Na próxima vez, me deixa lá em cima. Muito bem, rapazes. Vocês encontraram a entrada secreta. Agora vamos. Andem depressa. A Câmara, estão em reunião, como o Chiba falou. Poxa, Bill. Como vamos entregar o medalhão às anciãs? Confira em suas guerreiras lá embaixo. Ora, a única maneira de fazer isso é balançar bicudo pendurado num cipó passando pelas guardas. Diretamente para dentro do conselho. É, é, eu vou, eu vou. Pode estar, pode estar. Tome. Coloque o medalhão embaixo do boné e vai andando. É, é, é. Ah, não, não, não. Eu vou mostrar o medalhão de Chiba. E depois, todos nós gritamos que Chiba está viva e é prisioneira de Fira. É isso aí. Hum? 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 Mas o que é isto? Quem ousa interromper uma reunião do conselho? Essa não! O bicudo viu aquele retrato do sol e acabou voltando ao normal. E ele não sabe que está com o medalhão de Chiba embaixo do chapéu. Vamos alimentar os crocodilos com ele, Fira? Hum, hum. Eles não gostam de mim. Muito mago, muito duro para roer. Estão vendo? Entenderam o que eu disse? Não há necessidade de dá-lo aos crocodilos. É estúpido demais para ser perigoso. É, é. Além disso, ele vai dar um excelente criado. Hum, hum, hum. Obrigado, moça. Hum, hum. Obrigado, moça. Hum, hum, hum. Muito bem, pessoal. Nós temos que dar um jeito de salvar o bicudo e de transformá-lo em lobisomem. Duas para você e uma para mim. Hum. Duas para você e uma para mim. Hum. Que cabeça oca. Ele está se divertindo. Muito bem, Kim. Agora abaixe esse retrato da lua para que nós possamos transformá-lo logo. E cuidado para que aquela rainha horrível não veja primeiro, hein? Duas para você e uma para mim. Duas para você e uma para mim. Essa não. Aquele ignorante vai comer na lua inteira. Uma para mim. Ah, uma uva esperta, hein? Que um dia vai comer na lua não se esqueceram! Ah! 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 Ah, ah! 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 São os intrusos. Opa! Ele viu aquelas uvas e agora vai querer me engolir. Não! Aquele está aqui dentro! Primeiro vamos todos sair daqui porque aí está vindo Fira e suas Amazonas. Depressa! Essas Amazonas correm como campeãs olímpicas. Rápido! Eles não podem fugir. Depressa! Subam nesse tronco! Manda depressa! Coça o pé dele! Vamos precisar de toda ajuda possível. Poxa! Eu não sei quem é mais perigoso. Ele ou essas Amazonas? Poxa! As meninas só me pegam! Erraram! Aí vem elas. Talvez seja melhor nadarmos até a margem. Mas e se este rio estiver cheio de piranhas ferozes? Becudo, olhe embaixo para ver se tem alguma piranha dentro da água. Vamos! Seu Bingozinho! Pode deixar! Ei, gordinho! Nenhuma piranha lá embaixo! É! Nenhuma piranha mesmo! Apenas o pior barbeiro do mundo! Traz-se de botar o chapéu! Nós ficamos no tronco! Vamos alcançá-los num minuto! Cuidado com as pedras! Cuidado com as pedras! Agora eu sei como se sente uma bola de Pig Pong! Elas estão se aproximando, pessoal! Nossa única chance é detê-las antes que elas nos alcancem! Eu faço isso! Eu vou detê-las! Essa filha afra é exatamente o que eu preciso! Odeio! Cuidado! Socorro! Socorro! Viva! Para de tudo! Ele deu um jeito em Fira em suas Amazonas! E deu um jeito apenas com uma onda grande! Tudo isso é muito fácil para um lobisomem! Finalmente, Fira foi desmascarada e não é mais uma ameaça para mim. Eu nem sei como agradecer a vocês por me devolverem o trono. É! Até o Lobis King ajudou! Lobis King? Quem é o Lobis King? Observe e vá ver! Eu vou ser bom, mas já está de real! Não me atire para os crocodilos, por favor! Um banduja é para você e não é para mim! Um banduja é para você e não é para mim! Eu gostava mais do Lobis King! Esse aí é maluco como eu nunca vi! Não se preocupe, Shiba! Nós vamos voltar para casa amanhã de manhã! E vamos levar Bicudo conosco! É! A gente está acostumado com ele! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri